Os pais devem ajudar os filhos a pensar melhor e a desenvolver um pensamento crítico. Esta é a principal conclusão do projeto Agarrados à Net, onde fazem parte workshops que procuram ajudar os pais a compreender melhor os filhos. Os pais devem ajudar os filhos a pensar melhor e a desenvolver um pensamento crítico. Esta foi a conclusão do projeto Agarrados à Net. Cristiane Miranda, cofundadora do projeto, explicou à Lusa que os adolescentes não têm o cérebro totalmente desenvolvido, principalmente o córtex pré-frontal, parte do cérebro que ajuda a medir as consequências e a controlar os impulsos. Por isso, é obrigação dos pais ser o córtex frontal dos filhos. Segundo a SIC Notícias, Cristiane Miranda e Tito Moraes, cofundador do Agarrados à Net e fundador do projeto Miúdos Seguros na Ponto Net, concordaram que a qualidade dos conteúdos é mais importante do que o tempo que os jovens passam na internet. Tito Moraes disse que o melhor software que existe para proteger os jovens dos perigos das novas tecnologias é o cérebro. Tudo o que é preciso é ensinar os mais novos a serem mais desconfiados em relação ao que vem na internet. Salienta também a importância de os pais se envolverem mais com as novas tecnologias, de maneira a conseguirem ajudar os filhos. O especialista disse ainda que é importante que os jovens se sintam à vontade para falar com os pais quando cometem erros e que estes devem ajudá-los a resolver o problema e não castigá-los. O projeto Agarrados à Net promove formações que ajudam os pais a adquirir ferramentas para desenvolver uma relação de confiança com os filhos.